Agora, dançar, estimular todo o seu corpinho, mexer o esqueleto, mexer todos esses músculos que estão parados no frio. Não dá vontade de ficar na cama assim, gostoso. Não faça isso, acorda, vamos animar. Fala o Hulk comigo, vamos mudar tudo, porque o Alan Brasil tá aqui e vai sempre... Nossa, que abraço bom! Como é que vocês estão? Tudo bem? Finalizar, eu tava falando, ele sempre traz danças diferentes e eu saio pingando e eu não tô nem aí, eu vou dançar de salto mesmo, porque eu não ligo. O importante é isso. O importante é se jogar. Deixa eu apresentar todo mundo que tá aqui hoje, eu vou falar certo. Ô, Tita, o canto, bi-modesto, Cezinha, Romualdo e Luciana Paz. Só que a B não veio hoje, veio a Renatinha. Renatinha, eu tinha que cometer uma gafia, eu sempre falava isso, Renatinha eu não sabia, a minha bola de cristal tá, Renatinha. Não, mas foi repentino mesmo. Ah, foi sem querer. Foi, tudo bem, tudo bem. O negócio é o seguinte, que mistura que vocês vão fazer hoje? Com essa adrenalina de Copa do Mundo, eu trouxe algumas músicas que estão tocando nas baladas, né? E pelo mundo inteiro. Eu trouxe a terceira... Pegamos duas músicas muito legais que estão... As três músicas... Tá em terceira música mais tocada no mundo. Opa, que legal! Então você adora só comigo hoje também? É, mas e qual que é o ritmo? Ah, é um dance latino, assim, música do Rick e Marti, bem legal. É uma coisa meio... É, Rick e Marti, Jennifer Lopes, Pitbull... Vamos lá, solta o som, vambora! Vamos lá, deixa eu colocar a fichinha aqui. Tô te esperando. Vai comigo, vamos lá. Ah, o pessoal aí de casa, marcha com a gente, assim, bem legal. Só pra você lembrar, dá uma olhadinha pra casa desse menino. Titão, Câncer, olha aqui, ó. Só toca quatro vezes com a perna direita pro outro lado. Ah, quando eu falo perna direita, é a sua perna direita, tudo bem? Finja que eu sou o seu espelho. Maravilha. Pessoal de casa, arruma tudo aí. Mais um. Dê uma olhadinha pra mim. Um, dois e saiu. E agora é a hora de você mexer o quadril. Fica comigo. Aumenta o som um pouquinho, DJ? Aumenta pra ficar melhor. Vamos fazer esse estúdio. Toma! Depende. Vai, Toma. Um, dois, três. Mexendo o quadril. Eu vou ensinar outro patinho pra você, ó. Pise e abre. E agora deixa eu subir essa adrenalina. Jota o bracinho lá pra cima. Maravilha. E agora pisa assim pra mim, ó. Agora vem com a má, com todo o seu charme. Maravilha. Faz aí, Titão. Vamos, Luciana. Vamos fazer assim ou para tudo? Eu quero quatro. Esse daqui você já aprendeu. Pro outro lado, por favor. Vem. Ótimo. E agora eu vou juntar com aquele quadril. Um, dois, segura. Mais um pouquinho. Agora tá fácil, Titão. Ah, repete aquele pato pra mim. Quatro. Aquele patizinho. Tá colocando um pouquinho mais de charme. E se você tá com... Perfeito. Quadril. Mais um pouquinho. Eu acho que a gente tá um pouco distante da galera lá de casa, né? Então, vem comigo assim, ó. Vem aproximando da TV. Agora quatro no banho. Quatro. Três. Vem pertinho. E agora lembra do quadril? Vai voltando pra trás. Vem comigo. Mais um. Tá bonito? Dá um pulinho pra mim. Fundo. Quatro. Três. Dois. Chega mais. Nossa, agora o sol ficou bom. Agora o sol ficou bom. Quadril. Vamos amar. Mas você... Eu lembrei. Agora você dança muito. Mais um. E agora deixa eu subir. Sobe a adrenalina, a endorfina que eu amar falou. Mais um pouquinho. E agora, mostra o seu charme pra mim. Vem. Isso. Mostra todo o seu rebolado. Uhul. Mais um pouquinho. A mão vinha fazendo assim, ó. Vem. Vai girando. Gira tudo. Vamos. César. Amor. Deu de força. Vem comigo. Capricho. Quatro. E agora se empolga. E agora se empolga. Fiz o ar com a gente. Vai em com. Vai em com. Cadê o quadril? Vamos, né? Cadê o quadril? Um, dois. E vai voltando pro lugar. Dois. Tá bonito. Show de bola. Lembra daquele charme? Tá bonito. Pisa quadril. Joga na sua, galera. Vem comigo. Você é bonita na área. Sexta-feira. Chega mais, então. Cadê aquele quadril? Pisa aquele charme. E joga com a gente. Que liga aí. Fiz de bola. Deixa eu subir. E agora? Fiz de bola. Fiz de bola. Deixa eu subir. Vai lá. Chega mais. Vamos, Renacinha. Fiz de bola. Faz uma foto comigo assim. Lindo. Gente, eu vou conseguir falar. Eu sei. Pera aí, só um minutinho. Imagina como o pessoal de casa tá. Arruma uma zapatia. Trinta. Fiz trinta. Que linda. Que linda. Ai, que delícia. É que ele brinca de ser Zacarias. Peraí, só um minutinho. Você não vai descer comigo de novo? Que delícia. Gostou? Gente, anima muito. Que bom. Você tá fazendo de salto aí? Não gasto calor. Você foi bem. Foi bem demais. Você é dança. Maravilhamente. Parabéns. Imagina, que isso. Olha que gostoso que é. Eu sei que tem uma outra, a gente vai emendar. Vamos. Peraí. Respira fogo? Respira. Você aí de casa, afastou o sofá? Pessoal de casa, você tá com uma magoinha? Não, eu vou dançar até o final. Estão falando, fica fora. Não. Vamos fazer? Põe a próxima aí. Vamos fazer. Espera aí que eu entro no meio. Deixa eu só respirar um segundo. Uh! Eu vou dançar um pouquinho assim, ó. Dá uma olhadinha pra mim. Todo o seu charme. Latino! Muito bom. Só que eu quero assim, ó. Empurra a preguiça. Empurra o fiozinho. Aí tu foca. E vai pra trás e vem. Vai pra trás e vem. Mais um. E aí, né? Show de bola. Tá bem? Sim. Olha, ó. Maravilha. E agora, toca a perna esquerda assim, ó. Um, dois, três, quatro e balança. Eu quero tudo pro outro lado agora. Direita, direita, direita. De direita e sai. Show de bola. Vai de novo pro outro lado, assim, ó. Oh, oh, oh. Balança pro mesmo lado da perna, tá bom? A sua perna esquerda lá de cara. Tá bonito, tá bonito, viu? E agora, eu quero assim, ó. Um, dois, três. Isso. Imagina que você tá bailando a dois. É isso. Pode rolar no alunzinho assim, maravilha. Passa. Mais um pouquinho. E agora, eu quero um pouquinho mais de charme, velho. Bailando. Tita alcantara. Tita alcantara. Tita alcantara, sim, ó. Vem comigo, dois. Uh, vou me levar, meu amor. E agora, eu quero assim, ó. Um e dois. Boto lá. E agora, eu quero o quadril mexendo, devagar, devagar. Acabaram a hora de você mostrar todo o seu charme, tá bom? Faltando o primeiro. Mais um. Imagina aquele forrazinho, sabe? Mais um. Cadê o quadril? E o quadril vai mostrando todo aquele charme. Na próxima, eu quero assim, ó. Desliza e pisa. Mais um. Mais um. Mais um. E agora, para a cita, fazendo assim, ó. Joga a mãozinha lá em cima. E passa a mão. Pisa. Ih, joga. Pisa e joga. Pisa aqui, então, pra mim. Mais um. Mais um. Mais um. E agora, o braço. Isso. Todo aquele charme. Alguém lembra isso daqui, ó. Vem. Uh. E tá bonito demais. Você é bonita na área. Só se jogar com a gente, ó. Ah. Alguém lembra isso daqui, ó. Não falam. Tita, vai ficando de ladinho. Assim, ó. Tá convidando todo o pessoal lá de casa. Fazer coisa assim, ó. E se joga. Se joga profundo. Tem que ser fundo. Maravilha. Tá gostando. Tá bonito. Tá bonito. Vai vir. Só de bola. Só de bola. E agora? Só de bola. Além disso aqui. Dois. Bailando. Bailando, ele é. Vem comigo. Para tudo. Quadril. 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 Joga o calcanhar pra dentro. Que tudo funciona. Vem. Bailando. Mais um. Bailando, gatinha. Mais um. Segura o quadril. Segura o quadril. Alguém lembra isso daqui, ó. Joga a mãozinha em cima. Em cima. Em baixo. Em cima. Em baixo. Isso aí. Vamos Sabrina. Só tá filmando hoje. É isso aí. Fabrinha, Rodrigo. Seja mais. Mais um. E joga então. E joga então. E vem a Cezinha. Mostra como se faz, negão. É isso aí, meu querido. Tá de bola. E agora. Pinto. Pinto o seu. Pinto o seu. Pinto o seu. E o quadril. E aquele charme. Pins água com a gente. Pins e seu. E joga bem. E tá bonito sim. E tá bonito bem. Cheguei. Cheguei mais um pouquinho. E agora. Ó, fica bonito. Vem com a gente. Vem. Ó, 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 ó. É só empurrar. Mais um pouquinho. Vamos. Vamos sim. E agora. Chega lá na frente com a gente. Vem, ó. Balança com a gente. Balança com a gente. Tá bonito. Dá pra voltar pro lugar mesmo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá bonito. E agora. Joga a mãozinha em cima. O coração batendo forte. E tá bonito, né? É isso aí, galera. E agora faz uma pose pra mim. Bonita. Ai, minha garota. Ai, minha garota. É dançarino profissional. Ele tá todo, todo, né? Ai, caramba, que eu tava suando. Nossa. O coração batendo forte, né? Meu Deus. Ah, essa. Adoro dançar com você. Essa é a parte que eu tenho que falar, né? Vem mais pra cá. Primeiro agradecer. De coração. Nossa, que delícia. Que bom, né? Eu imagino. Quanto tempo dura a sua aula? 45 minutos. Imagina 45 minutos. Na primeira dança eu já fiquei ofegante. Quem dirá várias, várias. Quanto já em 45 minutos? Gera. Depende muito da intensidade que a pessoa se propõe a fazer a aula. Mas entre 4500 a 1000 calorias. Ah, meu Deus. É bastante. É muita música. É muita dança. Passa o seu telefone pra gente, seu contato, tudo pra você conferir. Facebook também pra você entrar em contato e mandar ver nessa aula que é muito gostosa. Você me acha no Facebook, Alan Brasil. Tem a nossa fanpage, tem a nossa fanpage, tem o meu perfil também, onde eu converso com todo mundo. Queria agradecer muito as pessoas que nos acompanham ao vivo pela internet. Meus alunos, obrigado. Obrigado por sempre os apoios e tudo mais. Eles são uma raça bomba seus vídeos. Ai, graças a Deus, amei. É demais, é muito gostoso. Queria agradecer a você. Fiquei dançado comigo, adorei, hein? Eu amo. Bom te ver, muito bom te ver. Eu vou lá, eu tô devendo. Pra aí eu vou. Eu tô malhando lá agora, então eu vou dar. Dá um abraço. Obrigado, dá um abraço. Pode ser assim, não saiam. Que no break vocês vão fazer algumas coisinhas e eu venho com vocês. Tá bom. Até já. Tá ok.